É o Palhácio das Vongodelas! Esse é o DJ arte mundo! No Lá de vagabund Arenas! Ficante de arte, mundo sucesso com a mulherada Trajadão de lacoste com o bolso cheio de grana Vou pra 17, tacar o pau nas piranhas Vou pro Pantanal, tacar o pau nas piranhas Vou pro 12 do Singa, tacar o pau nas piranhas Vou pra 17, tacar, 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 tacar o pau nas piranhas Vou pro Pantanal, tacar o pau nas piranhas Vou pro 12 do Singa, tacar o pau nas piranhas Vou pra 17, tacar o pau nas piranhas Só ser 15 Toma 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 Jajajaja Eu falo de tudo em que eu vou Eu nunca molerado